E aí, João? Estreou com o pé direito lá. Parabéns. Caminhão do Teteia acabou de chegar. Marquearam o Zigara. Acabou de chegar aqui. Marquearam o Teteia. 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 você vai perguntar onde? passa ai gente, passa passa vai Júlio vai passar ou vai atolar vai Júlio vai homo só vai testando vai testando, testa para mais ver vai 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 atolar vai passar ai? vai passar ai? passa, passa, é só passar rápido e ai? vai ou vai? te garanto? vou agora vai ver ele e vai deixa ai que vai ver deixa ai que vai ver deixa ai que vai ver aqui vem o outro aqui vem o outro dá mais um ai, dá mais um ai dá mais um ai dá mais um ai dá mais um ai vem por aqui deixa ai descer mais um vai vai passar reto, passa reto vai vai passar reto, passa reto vai carlinho, dá para ir pô vai 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 nem de nada vai vai de moral vai vai de moral você botar o caminhão na estrada eu sou um líder porra eu tenho direito tem direito de que? mano eu sou uma liderança eu vim na frente eu não vou pagar isso ai igual você não vou pagar isso ai igual você não vou pagar isso ai igual ele não é, é, é se você chegar ali dentro aqui eu a cola tem um inimigo vai, vai vai eu sou doido para ele vai não sai do que aí? vai, 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 vai leva outro logo leva outro logo leva outro logo leva outro logo segura o mestre segura ai segura ai segura ai segura ai vai, vai, vai Vai na frente Renan, é pendurado Renan, Renan Pendura Renan Vai, 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 vai Ô Renan Puta porra doido Vai caminhão É fereto né Feito militão, acabou de chegar Olha o tratador duro quando quer Ei, vai, vai Vai, vai É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil E aí Renan E o tratador do cavalo campeão Vai ganhar o troféu também Melhor do ano, é Coisa muito bom Corre, cura E aí o caminhão vai pra onde? Dá pra lá? Baixa aí, baixa aí Vindo aqui mais linda Como é o sol aqui hein? A cara no culí né? Rapaz, Carlinho Vamos é motorista mesmo, viu? Vamos é motorista mesmo Vamos é motorista mesmo Vamos é motorista mesmo Vamos é motorista mesmo Não tem furo, mano Não tem acertamento Vamos é motorista mesmo É, vamos é motorista mesmo É, vamos é motorista mesmo